Olá, está no ar mais um Repórter Justiça e o programa hoje está coisa de cinema. Isso porque a gente vai falar sobre o mercado audiovisual brasileiro, as novas tendências de crescimento e a distribuição dos filmes nacionais, viu Cris? Nós vamos mostrar como anda o trabalho dos produtores de séries, longas, curtas-metragens, o trabalho feito no Brasil, com ou sem sentido. Eu acompanhei a edição mais recente do Festival de Cinema, mais antigo do país, e sabe qual foi o foco desse festival? A qualificação dos profissionais do mercado. O programa também vai mostrar o trabalho dos produtores independentes, o que eles estão fazendo para driblar a concorrência nas salas de cinema. E olha só, eles estão apostando em novas plataformas de exibição. Fique com a gente porque a partir de agora o Repórter Justiça está na sua tela. Uma edição histórica de 50 anos do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Efervescência de filmes em mostras competitivas e paralelas em diversas regiões do Distrito Federal e no Templo do Cinema da capital, o Cine Brasília. Durante os dias de festa, os organizadores se preocuparam em oferecer não só os filmes prontos para exibição, mas também uma variada possibilidade de interação entre os realizadores e os produtores experientes no fazer audiovisual. O Festival de Brasília, do Cinema Brasileiro, é um dos festivais mais importantes do Brasil. E esse ano, estreando com o mercado, com o evento de mercado, é um passo muito importante porque nesses encontros muita coisa acontece. É a oportunidade que a gente tem quanto realizador de expor os nossos próximos projetos e entrar em contato com as pessoas que gerem as outras partes da cadeia produtiva e que também estão precisando saber quais são os novos projetos para aportar ideias, recursos, contratos de coprodução, são firmados nesse tipo de evento. Então, é algo que acontece há muitos anos em grandes festivais internacionais e que Brasília está de parabéns por estar realizando esse ano. A contribuição do festival para o mercado audiovisual tende a transformar o jeito de se fazer e exibir filmes no Brasil. Mesmo porque, por enquanto, quando o assunto é o resultado dos filmes nas bilheterias, a coisa ainda não está boa. De um lado, os filmes com um grande orçamento. Do outro, a produção independente. E aí, uma distorção no mercado brasileiro. No ano passado, foram lançados mais de 140 filmes. Só que apenas 20 fizeram 96% do total da bilheteria. Discutir e transformar a realidade e dar oportunidade a todos. A realização de painéis e conversas com os principais agentes que comercializam filmes, séries, longas e curtas metragens foi um passo gigante para produtores independentes que puderam conhecer um pouco mais do jogo de mercado. O ambiente de mercado é a primeira edição dentro dos 50 anos do Festival de Brasília, um ano emblemático. E que esse eixo novo está tratando de aprimoramento dos projetos, de capacitação, tanto local, nacional como regional, centro-oeste em destaque. E temos quatro eixos. Tem conversa com players, onde tem várias TVs distribuidoras falando da linha editorial. Nós acreditamos que muitas vezes os produtores não conhecem muito bem a linha e outras vezes também o outro lado não conhece muito bem os projetos. O espaço do ambiente de mercado é exatamente para propiciar esse encontro e um alinhamento para que tenham negócios e tudo. Cada agente de mercado no encontro pôde esclarecer também para os produtores o que eles fazem, como fazem e em que tipo de produto audiovisual estão interessados. Nós trabalhamos os filmes da O2, mas somos abertos ao mercado também. A gente trabalha com filmes de outras produtoras, temos relação com todo o mercado. E além de distribuir filmes em cinema, comercializar para televisão, no mercado internacional, uma coisa que a gente se difere é que nós somos agregadores de vídeo on demand. Ou seja, eu trabalho com plataformas como o Now, como o iTunes, como o Netflix, como o Google Play. Então a gente representa esse conteúdo e coloca para essas plataformas. Igor Kupstas é diretor de uma das mais importantes distribuidoras de produções atualmente. Ele diz que o destino de muitos filmes necessariamente não precisa ser as salas de cinema. Tem um monte de filme que não é mais o espaço cinema, o espaço dele. E eu acho que isso tem gerado um outro movimento interessante, que é com novas mídias, com vídeo on demand, com internet. Os produtores, as produtoras, os distribuidores, empreendedores têm procurado novos formatos de lançamento e novas formas de procurar esse público e chegar nesse público. Pessoalmente sou a favor que alguns perfis de filmes tivessem estreias em salas, em festivais e pré-estreias, porque eles não se sustentam, eles não conseguem disputar o mercado comercial. A gente tem poucas salas. E mesmo quando a gente consegue furar esse bloqueio e colocar o filme, dependendo do perfil do filme, você tem uma resposta muito tímida do espectador. O sucesso de crítica do filme O Último Cine Drive-In, no ano passado, fez o roteirista e diretor brasiliense Iberê Carvalho investir em um novo projeto este ano. Ele apresentou, diante de uma banca com agentes de mercado, representantes de canais a cabo, distribuidoras e críticos de cinema, seu mais novo projeto, O Homem Cordial. E saiu de lá com a promessa de financiamento de uma parte do dinheiro para fazer o filme. Foi incrível, geralmente a gente apresenta numa defesa oral e acha que vai simplesmente abrir portas para conversas futuras. Mas o que a gente viu foi um canal já se manifestar com interesse de entrar e aportar um recurso para ser co-produtor do projeto. Foi algo assim, eu nunca tinha visto acontecer. É sinal de que o projeto está maduro, sinal de que a gente está no caminho certo. E agora vou continuar as conversas aí para ver se isso de fato vai avançar. No próximo bloco, o repórter Cristiano Oliveira mostra a quantas anda a produção e exibição no cinema brasileiro e entre os produtores independentes. Não saia daí, a gente volta já. O Valdo é um fotógrafo que tem uma relação com o álcool durante muito tempo, mas num determinado momento essa relação deixa de ser funcional, ou seja, começa a interferir mais gravemente na produção dele, na vida. Lori Nelson é só um dos profissionais que estão envolvidos nas filmagens de Amens. Primeiro filme do diretor João Paulo Procópio. A história começou há uns sete anos atrás na minha família de Maceió. E quando eu vi, sempre que juntava todos os amigos, a gente conversava muito sobre a história de duas pessoas específicas. Rendia madrugadas inteiras essas histórias. E eu fui fazer uma pesquisa sobre elas, conversava com amigos, familiares. E houve uma situação curiosa de que os amigos falavam muito bem das pessoas e os familiares não. E aí foi quando ficou explícito que esses personagens que renderam histórias incríveis eram alcoólatras. Então, esse peso de que você tem excelentes momentos com alguém que bebe muito de farra, de diversão, mas que isso é um problema familiar, né? E está bom mesmo. A indústria do cinema brasileiro lançou no ano passado 143 filmes. O maior número da história. 23 deles foram assistidos por mais de 100 mil pessoas. Sete por mais de um milhão de cinéfilos. As salas de cinema venderam 30 milhões de bilhetes. Mais um recorde. O cinema brasileiro vai muito bem graças à profissionalização das pessoas envolvidas. E elas estão mais preparadas porque o cinema vai bem. Uma profissionalização. Você vê que os filmes têm saído uma boa parte com outra cara, com uma qualidade técnica mais bacana. Eu acho que esse é um caminho natural do mercado, né? Um mercado que cresce tem que ter uma profissionalização, senão não funciona direito. O que eu noto é que a cada momento, cada vez que eu volto para fazer um novo audiovisual, eu percebo que os técnicos estão mais aperfeiçoados, porque é assim que funciona a indústria, né? Eles vão se qualificando na medida em que vão participando de novos projetos, novas relações, novas demandas técnicas. Juntou duas coisas importantes. Uma demanda por produção audiovisual e uma facilidade de técnica, né? Que o digital trouxe. E não foi só a tecnologia que ajudou. Políticas públicas de incentivo ao audiovisual são responsáveis por uma boa fatia dos custos envolvidos em um filme. A obra de João Paulo Procópio é considerada de baixo orçamento, um milhão e setecentos mil reais. Nossa produtora, a gente começou há doze anos atrás e naquele momento era uma enorme aventura mesmo. Muito improvável naquele momento falar, vou viver de audiovisual. E de uns anos para cá, isso começou a ser uma realidade, assim, é viável viver em cima das nossas vocações. Então, isso se estabeleceu basicamente por causa de uma política pública muito bem estabelecida pela Ancine, que, enfim, sempre terá suas adequações, suas necessidades de melhoras, mas colocou o Brasil num patamar de produção que está tendo um reconhecimento internacional nunca antes experimentado de fato. Profissionais gabaritados, incentivo financeiro, sim. O cinema brasileiro encontrou a fórmula para o crescimento. A gente está conseguindo um bom diálogo entre... Aí tem todo esse cinema já de gênero, de comédia, que já tem o seu público, e esse cinema que dialoga mais com a produção latino-americana de filmes de autores, mas com a... andando de mão dada com o público. Já estamos com... E isso vem em cima de uma quantidade de produção mesmo, né? A partir do momento que você tem uma quantidade de produções no calendário de produções do ano, algumas dessas obras certamente vão encontrar o seu público. E como já mostramos, o público corresponde às expectativas. É um círculo virtuoso. Se o filme tem garantia de investimento, dá para contratar melhores profissionais. Daí, a obra tem tudo para ter bom desempenho de crítica. E o melhor crítico ainda é o público. O filme mais assistido da história do cinema brasileiro foi lançado há pouco tempo. Minha Mãe é uma peça, dois. Atingiu cerca de 10 milhões de pessoas, com arrecadação de 118 milhões de reais. Nada mal. Você procura um lugar sossegado na sua casa. A gente que é mãe não tem lugar sossegado desde casa. Ultimamente, eu assisti Minha Mãe é uma peça, dois. E gostei. Acho que melhorou, sim. Se gostou, está tudo bem. Nós, simples consumidores de cinema, fazemos a indústria se movimentar. Garantimos o emprego de muita gente, como esta diretora de produção. Um diretor de produção é aquele cara que faz acontecer, né? Que pega o roteiro e destrincha o que cada departamento precisa. A partir da locação, que é a produção que escolhe. A partir disso, a gente vê a demanda de cada departamento. E, enfim, transforma o que está no papel em prática. E com mais prática, o bom resultado é garantido. As salas de cinema agradecem. Não só elas. A TV é outro meio de fazer nosso cinema um sucesso. Os canais fechados, por exemplo, não podem passar só filmes ou séries internacionais. A Lei 12.485 prevê o espaço qualificado. Mas o que é isso? A lei, na verdade, ela não diz propriamente o que é o espaço qualificado. Ela diz o que não é. Então, por exclusão, você chega ao que não é espaço qualificado. Jornalismo não é. Programa de auditório com apresentador não é. Horário gratuito não é. Programas esportivos não são. Por quê? Porque você, ao excluir o que não é espaço qualificado, você consegue verificar aquilo que vai atender a esses requisitos, que seriam filmes, séries de TV. Isso é espaço efetivamente qualificado. Apesar dos avanços, não é hora de cruzar os braços. Ainda há muito a conquistar. Eu acho que, na verdade, a gente precisa ter um mercado mais forte, um mercado real de cinema, né? De ter distribuições mais interessantes, de ter mais salas de cinema fora dos shoppings, porque, às vezes, é inviável ir ao shopping e assistir um filme, porque, realmente, é muito caro. E, para a maior parte da população brasileira, isso é uma realidade que, na verdade, está fora da realidade dessas pessoas. Conseguir assistir um filme no shopping, ocasionalmente até se consegue. Mas eu acho que é popularizar mesmo o cinema. Eu acho que é isso que precisa para criar um mercado. No próximo bloco, vamos falar dos filmes independentes. Uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Isso basta? O Repórter Justiça volta daqui a pouco. Os grandes filmes do roteiro comercial vão muito bem. Tem profissionais qualificados, investimento financeiro e público cativo. Já os chamados independentes são feitos porque, atrás da câmera, há sempre um apaixonado. O lucro aqui é ver a obra pronta. E, com essas tecnologias, hoje, a gente tem condições de fazer algumas coisas muito boas a um custo baixo. Porque o cinema independente, ele é, mais ou menos, ele está fora desse sistema de financiamento público. Dom Johnny é ator e diretor. Isso quando está no set de filmagens. Fora desse ambiente, é servidor público aposentado. De uma maneira geral, o cinema independente é isso. É tocado por quem não é profissional da área. Também, para eles, há previsão legal de contrapartida financeira. Mas o desafio aqui é outro. O desafio é você estar sempre apto e correndo atrás de editais. Ou seja, estar sempre antenado, vendo os editais que estão acontecendo e escrevendo projetos. Você termina tendo uma chance, não de absoluta igualdade, mas em muita proximidade com produtoras grandes. André e Johnny são autodidatas, mas há cursos profissionalizantes. O primeiro deles, em uma universidade no Brasil, é da UNB. Aqui, as aulas ensinam também a captar financiamento. É que, normalmente, o cinema independente não consegue se beneficiar de incentivos fiscais, estaduais ou federais. O incentivo público para o cinema, hoje, no Brasil, ele é quase direcionado para certos grupos. Ele exige que tenha um currículo que ele não trata todo mundo por igual. Porque os editais são feitos de uma tal forma que expurgam os outros. Em nenhum lugar existe um cinema sem ter um apoio, um subsídio do governo, ou programas do governo. O Estado tem um papel promotor, indutor desse processo muito grande. Sobretudo, entendendo que fortalecer a indústria do audiovisual é também fortalecer a cadeia produtiva econômica do Brasil. Quando não tem tantas amarras assim, tem aquela amarra em termos culturais, ideológicos. Fala, tem que ser sobre o tema, vamos dizer, violência à mulher, ou racismo. Então, você fica meio preso. É claro que quanto... A arte, com acervo diferenciado de grandes diretores, fora desse circuito comercial, né? Então, a gente sempre foi muito frequentado por pessoas amantes de cinema, cineastas da cidade. A cultura sempre esteve muito envolta no nosso mercado. E a gente sempre fazia curso em parceria. Um diretor de Brasília chegava, ó, quero produzir. E a gente fazia as inscrições na loja e a gente foi percebendo essa demanda de capacitação na cidade. E sabe como é a cabeça de empresário, né? Empreender é o verbo preferido de quem quer ganhar mercado. E se há quem se diverte com filmes independentes, há também aquelas pessoas que querem aprender a fazer filme, certo? E para elas, são oferecidos cursos de roteiro, direção, edição. Por pura curiosidade, na verdade, comecei a trabalhar com estratégia de internet. E daí, o contato com as agências para produção de vídeos, para se colocar na internet, veio a curiosidade dos bastidores. Como isso funciona? Como é essa fábrica de histórias que é o cinema? E conforme eu ia estudando, foi me interessante, até que apareceram os cursos aqui em Brasília, assim, de uma maneira fácil, sem ser numa universidade, né? Que é estar aberto para todo o público. Eu resolvi também fazer e conhecer um pouquinho mais. Eu não tenho nenhum plano concreto. Tudo isso muda o olhar da gente. Quando você vai ao cinema, depois que você estuda um pouco mais, você tem olhos mais críticos. Você avalia melhor o que você está assistindo. Pessoas como a Margarete estão aproveitando a onda digital. Fazer um filme está mais barato que nunca. As câmeras digitais são baratas e têm uma qualidade espetacular. Um equipamento, que antes era uma câmera de cinema, que custaria 50 mil reais. Hoje, com 5 mil reais, você compra uma câmera que faz cinema de qualidade, né? Então, você conseguiu popularizar a produção. É um momento até muito promissor. Nós saímos de 10 cursos, hoje nós temos 146 cursos. Instituição pública, dos estados também, e muitas particulares. É claro que os filmes comerciais ficam com a maior parte das salas de exibição. Mas os cinemas têm sempre espaço para os independentes. Há um nicho para o que se convencionou a chamar de filme de arte ou filme independente. No Brasil, nós temos uma quantidade bastante razoável de salas que se dedicam ao chamado cinema independente, cinema de arte. Nós temos cerca de 300 salas no Brasil. O Brasil, nesse quesito, se coloca muito bem no panorama mundial, como um espaço para o cinema independente. Um público que podemos considerar bastante fiel. São os cinéfilos, aquelas pessoas que buscam melhores filmes, filmes de mais qualidade. É verdade que este nicho ainda é pequeno, mas está crescendo. A receita é do chefe daquele restaurante que a gente frequenta em Nova York. Ok, será que esse otimismo se confirma nas ruas? O repórter Justiça foi conferir. Os roteiros são mais interessantes, são mais instigantes, vamos dizer assim, né? As histórias são mais diferentes. Eu tento sempre incentivar as produções independentes, dar voz a esse cinema, porque eu acredito que eles atendem, assim, eles buscam atender outro tipo de questões, por exemplo, questões envolvendo LGBT, questões de raça, de gênero, que não são tão abordadas no cinema convencional. Porque são os melhores filmes, os mais interessantes, que abordam questões muito mais complexas, questões, assim, que no filme comercial você não vê, né? Geralmente eu procuro assistir esses filmes, justamente porque está fora do circuito comercial. E aí, Matula, o que foi que o programa revelou sobre o audiovisual no Brasil, hein? Bom, a gente descobriu que o cinema brasileiro vai muito bem graças ao incentivo de 15 anos do setor público. São lançados, em média, 140 filmes por ano e o setor emprega 200 mil pessoas. É muito. Pois é, mas tem problema, né? A vazão desses filmes. Os diretores reclamam que não há salas suficientes para a exibição dos filmes brasileiros. Chamar o público para as salas de cinema. E aí? Sabe o que a gente descobriu, Cris? Que existem poucas salas de cinema no país e uma concorrência muito feroz do cinema estrangeiro. E aí, nesses casos, os produtores optam por plataformas alternativas. Aquela história da internet, on-demand, TV paga, é o plano B. Quer dizer, a tecnologia, claro, que é sempre bem-vinda, não só nesse caso. A produção também ficou mais barata. Produzir filmes antigamente com película era muito caro. Hoje, na era digital, ficou muito mais fácil, muito mais prático e barato. E, com isso, o número de produtores independentes tem crescido. Pois é, que cresçam os produtores independentes, que continue o financiamento e que o público continue a assistir aos filmes nacionais para que a gente tenha um mercado fortalecido. O Repórter Justiça fica por aqui. Tchau. Tchau, um abraço, até a próxima. Corta. 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 Obrigado.